Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço Pesca, eu sou o PG e hoje com a novidade espetacular para você Lançamento da Dyson pessoal, carretilha de entrada, que de entrada não tem nada, carretilha duradoura, com materiais bons Top demais, com forte também, ligada ao lançamento, arremesso dela, é fantástico Mostrar as características para vocês e passar um vídeo também Bom, antes de mostrar a carretilha e tudo mais, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou passar para vocês rapidão Antes de eu mostrar a carretilha para vocês, eu acho que vale muito a pena, está muito bem explicativo e está muito ilustrativo Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Carretilha Genk da Dyson Fishing Essa belezura aqui, vamos lá Prontinho aqui para vocês, caixinha da Genk Tá? Com todos os... Deixa eu mostrar primeiro a caixa, depois eu vou abrir para vocês, caixinha da Genk Tá? Aí nas laterais você tem aí os dados da carretilha né? Todos os dados que eu vou ler para vocês um por um, eu vou virando a caixa aqui ó Você tem bastante informação, informação do fabricante Tá? Recolhimento 7, 2, 1 São 8 rolamentos Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês Tirar logo o suspense para vocês Essa é a Genk, tá? Carretilha Genk da Dyson Deixa eu botar a carretilha aqui Deixa eu só mostrar para vocês o que mais vem na caixa Como todas as carretilhas da Dyson, tá? Vem aí com a capinha, tá? Enveludo, para você já ter a capinha para você guardar a sua carretilha Não precisa ficar gastando dinheiro com a capinha Ela já vem com a capinha E também vem aqui na caixa, ó Deixa eu tirar a caixa daqui agora O manual, tá? Que te dá aí a garantia do material que você está comprando, tá? Toda a garantia da Dyson, que é espetacular E aqui você tem o manual com os dados técnicos E também a vista expandida Que é muito importante Afinal, se você um dia está usando essa carretilha Por um acaso precisa trocar alguma peça Precisa comprar alguma coisa, né? A vista expandida te tem a facilidade de você estar adquirindo a peça correta Tudo bonitinho, tudo certinho, tá? Então, ela vem bem completinha Com todos os dados técnicos e tudo mais E essa belezura aqui é a Genki Carretilha da Dyson, tá? É uma carretilha muito bem feita Muito bonita Ela segue o padrão das carretilhas da Dyson mesmo, tá? Preto e verde O tambor é mais profundo, tá? Ou seja, é uma carretilha bem coringa Você vai conseguir pescar com jig heads Profundidades grandes Vai conseguir pegar pescarias em pesqueiros Vai conseguir fazer pescarias com plugues Porque ela tem uma qualidade de arremesso espetacular, tá? Carretilha que roda demais da conta O arremesso dela é bem forte Isso porque ela estava fechada, né? Se eu abrir ela um pouquinho mais Ela vai rodar muito mais Arremessa muito Essa carretilha arremessa demais da conta Muito bem feita Vamos para as características técnicas dela Eu vou lendo aqui para você rapidão É uma carretilha Vamos lá Ela tem oito rolamentos Carretilha com oito rolamentos É uma carretilha bem legal Super macia, tá, pessoal? Super macia Ela tem aqui, ó Sistema de freio é magnético, tá? Você tem aqui, ó Do lado dela os pontos Do sistema de freio magnético Para você regular Mais freio ou menos freio Ponto a ponto Velocidade de recolhimento 7, 2, 1 Recolhimento padrão hoje em dia Praticamente aí nas carretilhas Recolhimento alto Grande, bom Dá para você bater uma hélice e tudo mais É bem legal Freio 4,5 kg Um ótimo freio para carretilha de entrada Padrão de carretilha de entrada É muito bom esse freio 4,5 kg É um freio que dá para você fazer qualquer tipo de pescaria Tranquilo, tranquilo, tranquilo Manivela em alumínio Manivela em alumínio Para deixar o material mais leve Coroa e pinhão em bronze Tá, pessoal? Coroa e pinhão em bronze Que é uma coisa que o pessoal reclama muito das carretilhas de entrada Que não é uma coroa que aguenta tranco Pesa o equipamento todo A carretilha toda pesa 200 gramas É um peso bem legal Capacidade de linha, tá pessoal? 0,23 cabe 152 metros A 0,25 135 metros Ou seja, o tambor dela é um tambor muito bom Comporta bastante linha Além disso, é um tambor vazado, tá? É aliviado, tá? Você pode ver que o tambor aqui é aliviado É vazado para deixar o equipamento aí mais leve também Então tá aqui Vocês viram o vídeo aí Eu dei uma espanada geral aí Nas características dela E é bem legal Todas as características aqui A carretilha aqui E as características dela Bem aqui para você Espero que vocês tenham gostado Já está disponível, hein, pessoal? Já está disponível aqui na loja Temos já a carretilha Inclusive já vendemos algumas Demorei um pouquinho para fazer o vídeo para vocês Porque realmente estava bem complicado Muito corrido aí Mas espero que vocês tenham gostado É uma ótima carretilha Lembrando Vou trazer agora Vídeos para vocês na prática Pescando com ela Tanto pescarias com jig heads Pescarias com jpegigs Pescarias com plugs E outros tipos de pescaria também Espero que vocês tenham gostado Carretilha top, top, top Carretilha de entrada da Dyson Máquina boa Muitíssimo boa Vocês vão gostar demais da conta O link dessa carretilha está aqui embaixo Na descrição do vídeo Só você clicar Você vai lá direto Lá no Espaço Pesca Você já vai conseguir ver aí valores Calcular a frete E se você gostar Pode também adquirir Certo pessoal? Um abraço para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo E valeu Ah! Não deixe de dar aquele joinha para a gente Um abraço Valeu! Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto